Agora, falando em outro âmbito, a indústria de consoles realmente, na minha opinião, tecnologicamente está ficando para trás. A gente não tem, eu acredito, em nenhum âmbito da tecnologia e até fora dela, atualizações de hardware tão longas como é de videogame. Eu não estou falando que deveria ter não, eu gosto do jeito que é as gerações de videogame, mas é algo que quanto mais o tempo passa, mais defasado vai ficando. E é um modelo de negócios muito antigo realmente, eles tem que evoluir, tem que se renovar. A questão é, existe um público massivo para isso ainda, totalmente sólido e muito maduro. Eu não acho que a gente vai ver o fim dos consoles tão cedos, eu acho que eles vão se adaptando, eu acredito ainda que a próxima geração vai existir. Depois eu não sei, porque a gente está falando de coisas de mais de 10 anos para frente, certo? E aí, sei lá, né? Mas a próxima geração, eu estou bem tranquilo que vai existir, tá? Então assim, claramente eu acredito que a indústria de consoles tem que se renovar, tem que trazer melhorias, inovações e tem que acompanhar um pouco mais os tempos, não em relação a lançar mais console, mas em relação a software e tal, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Mas, eu não acredito que vai a algum lugar não, esse número de 40% de queda, não acredito ser relevante nesse momento, porque, por causa do que foi no passado, tá? Vamos ver no que vem quando o seu jeito está assistindo, para você ver se não vai subir. Então, vamos ver se não vai subir.